Namastê Beach, você tá bem, você tá legal, eu quero saber. E meu nome é Emerson. Olha, eu tenho um respeito enorme por você. Tenho mesmo, porque eu tenho que falar a verdade. Eu tô extremamente deprimido. Gravar esse vídeo tá me fazendo mal. Um mal que não dá pra explicar. Então eu não vou conseguir fazer um vídeo feliz, sorrindo, porque é mais um vídeo sobre aquele tipo de barbaridade que a gente vê só no Brasil. É, o Brasil consegue me surpreender, viu? Ave Maria. Olha, eu tenho que ser muito honesto contigo. Eu relutei ao máximo pra gravar esse vídeo. Eu recebi algumas sugestões e todo mundo me falava sempre a mesma coisa pra estar falando sobre esse assunto. E eu não queria. Quando eu vi a primeira vez esse vídeo, eu falei Não, não vou dar ibope pra essa figura. Não quero falar sobre isso. Acho isso o fim da picada. Uma indecência, assim... Não tô nem falando de indecência moral, mas indecência do visual mesmo. Do mau gosto, do mau tudo. Assim, é deprimente. Mas não adiantou eu ficar quieto e não fazer nada, porque as pessoas mandaram muitas e muitas e muitas sugestões. E aí tô eu aqui. O legal de quando o seu canal começa a crescer, quando você começa a fazer mais amigos e você começa a ter mais inscritos, você tem uma troca muito maior. E aí é claro que eu recebo muitas sugestões, que aliás eu agradeço muito, porque é isso que me motiva e é isso também que faz com que eu tenha sempre assuntos novos pra estar falando e também estar sabendo um pouco mais do que está acontecendo no Brasil. Afinal de contas, morando na Austrália, eu fico um pouco distante, sim, dos acontecimentos do Brasil. Mas pra falar a verdade, esse tipo de acontecimento, eu adoraria ficar bem longe, viu? Bem longe mesmo e não ter conhecimento. Mas não teve jeito. Tô eu aqui, então vamos falar. Exatamente por isso, porque vamos falar? Vamos começar? Bom, o tema do vídeo é Rapaz Leilou Alforevis ou Fiofó, do jeito que você quiser. Na verdade, esse é o tema que eu criei, né? Porque se você for procurar na internet, você vai encontrar o seguinte título. Leilão do bumbum do picanha. Olha, pra mim não fez sentido nenhum, né? Até eu descobri que picanha é um homem. Existe um homem no Brasil chamado homem picanha. Não bastasse a gente ter esse monte de mulher fruta, né? Que é melancia, que é laranja, que é abacaxi, que é kiwi, que é seja lá o que for, que é o raio, que é o parta. Agora a gente também tem esse tipo de coisa pra homem. Mas homem picanha... Ah, vamos falar a verdade, né? Até você entrar na internet e ver quem é o picanha. Você vê que essa carne não é friboi. Tá mais pra frivaca. Anyway, esse rapaz colocou o bumbumzinho dele à venda. Não foi bem à venda, é um leilão. Se você assistiu o vídeo dele, ele fala que ele teve um... Que ele teve ou que ele tem um caso com um jogador de futebol. Coisa que também não me espanta, né? Porque esse jogador de futebol, olha, abafa. Mas também é muito fácil usar o nome de jogador de futebol, né? É fácil só falar, tem um jogador de futebol, você consegue chamar a atenção da mídia, porque você não tá falando quem é. Fala sobre o milagre, mas não fala sobre o santo. Muito fácil, né? Até eu, até você. Qualquer um consegue mídia desse jeito. Enfim, o cara realmente conseguiu, porque tem um monte de gente falando sobre isso, e até eu tô aqui perdendo meu tempo falando sobre isso. Esse rapaz se diz virgem... Bom, virgem na parte de trás, é o que ele diz, né? Bom, até eu ver um vídeo dele, onde ele dança uma coisa meio esquisita, eu nem sei falar o que é aquilo, e tem um monte de lata no chão, e ele vai agachando e vai esmagando as latas com o bumbum. Já tá treinado, né? Enfim, mas enfim... Se você assistir esse vídeo, tem um monte de vídeo na internet dele, e aí ele fala que ele quer uma coisa selvagem, que ele quer na Amazônia, que ele quer dar o forevis na Amazônia, ao lado de bichos selvagens, ao lado de cobras, e ao lado de tigre. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar pra esse fulano, tigre não existe na Amazônia, né? Então vamos estudar um pouquinho. Se bem que daí exige um pouco demais, né? Só que o fulano quer realmente dar o fiofó. E aí, ele não quer fazer isso, pelo menos é o que ele fala, tá? Que ele quer fazer isso, porque ele nunca fez. Então vamos acreditar no... no rapazinho. Ele quer fazer isso, mas ele quer ter lance. Olha, a gente já sabe que no Brasil sempre houveram alguns casos de algumas garotas lindas que estavam oferecendo a sua virgindade, mas as garotas eram lindas. Eu acho isso um absurdo também, acho isso ridículo, mas pelo menos elas eram lindas. Agora esse rapaz, quando você vê, você fala, meu Deus, isso aqui é picanha essa, isso aqui não é friboi mesmo, isso daqui é carne de segunda. Aliás, não é nem de segunda, é de terceira, é carne de quinta, né? Mas tem gosto pra tudo nessa vida. E não é que o fulano teve algumas ofertas na internet? E o melhor é assim, é que as pessoas detestaram o vídeo dele, as pessoas negativaram de uma forma absurda, todo mundo realmente detestou. Bom, primeiro vamos falar da forma como eles se comunicam, uma interpretação maravilhosa. É uma coisa digna de Fernanda Montenegro, o rapaz tem uma carga emocional quando ele fala que, olha, que te abala, mas te abala a ponto de você ficar deprimido, do jeito que eu tô agora. Ah, um horror, mas, enfim, ele quer dar o fiofó, é só isso que tá em questão, não é a interpretação dele. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, a gente vê que é mais um fulano tentando chamar atenção, tentando ganhar mídia, tentando ganhar fama, às custas de qualquer preço, às custas de qualquer coisa. E aí, como ele já apareceu em um monte de programas de televisão, apareceu um monte de coisa que foi pelo menos o que eu vi aqui na internet, ele agora criou isso aí pra ter mais polêmica, e conseguiu, né? Mas independente de qualquer coisa, vou te falar uma coisa, viu? Isso pra mim é uma falta de sacanagem que, olha, vou te falar, viu? Mas não importa, porque isso, ó, tá amarrado. Ô fulaninho feio, viu? Tá amarrado. Bom, mas eu vou falar pra vocês, então, algumas coisas que eu vi na internet falando do rapaz, principalmente dessa oferta. Ele conseguiu uma oferta assim, que, aliás, a melhor foi cinco reais pra caridade. E aí, claro que as pessoas descendo a linha nele, falando que tigre não existe na alazana, aquela coisa lá da toda, mas até que ele conseguiu uma oferta, né? Porque cinco real, são cinco real, né? E teve também muita rima com a posição do bumbum dele, com letras de músicas e por aí vai. E aí tem umas rimas que eu adorei. Vou ler algumas pra vocês. Pelo cheiro da cebola, esse cu já levou rola. Pelo rouco do motor, esse cu já fez amor. Pelo canto da arara, esse cu já levou vara. Pelo som da minha trombeta, esse cu já virou buceca. E, claro, as pessoas falando da atuação dele, que é nota 10. Como eu falei, é digna de Oscar. Cara, é, ó. Anyway, já fiquei deprimido, já fiquei realmente muito mal, mas estou fazendo isso realmente em respeito a você. A você que gosta de mim, que me assiste. Se bem que a grande maioria que não me mandou recado pra falar sobre isso, acho que vai começar a me detestar. Mas, ó, já vou deixar bem claro aqui, tá? Esse é um dos vídeos que eu estou mais detestando de fazer. Porque eu até gosto de falar de coisas polêmicas, de coisas que me revoltam, mas esse fulaninho, olha, Saravá. Saravá. Bom, eu vou então desejar todo o sucesso do mundo pra esse rapaz. eu não espero que ele consiga mais mídia com isso. Eu espero que ele consiga, sim, uma oferta, pode ser de 10 real, de 20 real, seja lá o que for, mas é mesmo pra fazer caridade, né? Porque, coitado, ele nunca experimentou o prazer de ter um... atrás. Eu acredito, ele falou, vamos acreditar, né? Falta de sacanagem mesmo. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Me desculpa esse tom, mas não dá mesmo pra ficar numa boa, porque, olha, estragou meu dia isso. Aí estragou. E se eu tiver que ver psiquiatra, eu vou mandar a conta pra você, pra você que me mandou, viu? Pra cada um que me mandou essa sugestão. Que mal agora. Velho, na boa, não acho chique, não acho digno, não acho rico, acho vó, mas abafa. Bom, eu vou parar aqui então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, não do rapaz, que eu detestei. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Adiós.